Eu acredito que o Brasil passará por um processo de convergência. Nós vivemos um período longo de polarização e não é a natureza do Brasil, não é a natureza do brasileiro. Nós tivemos já situações no passado onde processos que não eram de convergência não duraram e que nós passamos por esses processos de uma maneira pacífica. Eu tenho esperança que seja da mesma forma dessa vez. E aqui a importância de que os candidatos expressem as suas opiniões, porque eu não estou tão preocupado mais com este ano. Este ano a gente sabe mais ou menos o que pode acontecer. Eu estou preocupado com o futuro do Brasil, com o legado que a nossa geração está deixando para os nossos filhos. Então é um otimismo e um otimismo que eu espero que seja construído por todos nós.